Chega o momento que Ezequias, juntamente com o povo de Deus, se sentem regozijados. Porque Deus havia feito tantas coisas em tão pouco tempo. Porque Deus havia feito algo maravilhoso aos olhos deles, subitamente, rapidamente. E aquilo é motivo para que Ezequias e o povo se alegrem, sintam-se regozijados no Senhor. Sabe o que Deus manda falar para o teu coração? Que algo Ele vai fazer rapidamente. Que algo Ele vai fazer de repente. E que você vai se sentir alegre. Que você vai se sentir regozijado. Deus manda dizer para ti que esse negócio aí que não dá mais para esperar. E que você achou que não ia dar tempo. Ele vai fazer. Será no de repente. Você não pode mais esperar. A situação não dá mais para continuar desse jeito. Porque já virou uma bola de neve. Já desceu por água abaixo. O barco já naufragou. Tem alguém dentro de uma condição que não dá mais para esperar. E enquanto o Senhor colocava essa palavra no meu coração. O Senhor me fazia sentir. Que Ele vai fazer algo rapidamente. Prepare-se, viu? Você vai se regozijar. Tanto quanto Ezequias se regozija com o povo de Deus. Eles ficam alegres. Eles ficam satisfeitos. Aquilo é demais aos olhos deles. Foi muito rápido o que Deus fez. E Deus manda dizer para ti. Farei rapidamente o que não dá para esperar. Isso aqui é confirmação de Deus para a tua vida, minha amada irmã. Isso aqui é confirmação, meu irmão. Deus manda dizer para ti. Vou fazer rapidamente o que você não pode esperar. Você foi tentando sustentar a situação. Você foi tentando controlar como dava. Você tentava de um lado, tentava de outro. Mas chega o momento que a situação perde o controle das tuas mãos. Chega o momento que as tuas mãos, a força do teu braço, não conseguem mais dar conta. Aí tu declara nesse lugar. Eu agora preciso de um de repente de Deus. Somente Deus agora para fazer algo por mim. Deus, tu não estás vendo. Tem alguém que chorou e disse. Mas Deus, o Senhor não está vendo? E Deus manda dizer para ti hoje, através dessa palavra, que Ele vai fazer algo de repente. Que Ele vai fazer algo subitamente. Com rapidez. Deus vai agir com pressa. Eu vejo Deus agindo com pressa dentro de uma situação. Eu vejo Deus entrando para interferir dentro de um processo rapidamente. Só espere, viu? Aguarde, porque isso aqui é confirmação de Deus para a tua vida. Vou eu agir com pressa. Chegarei antes. Vai dar tempo. Porque tem alguém aí dizendo. Mas será que não vai dar tempo? Deus manda dizer para ti. Vai dar tempo. Vou agir com rapidez. O de repente vai acontecer. E você vai se regozijar no Senhor. E o teu coração vai se alegrar. E você vai comemorar. E você vai agradecer a Deus. Juntamente com os teus. Deus te abençoe.